É isso aí, mais uma vez aqui, skydive Boituva, vamos levar o Marco Antônio de Oliveira sem filmagem, mas eu vou levar essa filmagem do mesmo jeito. Ah, beleza? Vamos procurar esse cara aí. E aí, Marcão? Maravilha ou não? Eu sou o Polato, beleza? Esse é o Cirilo. Esse é o Cirilo. O cara que vai dobrar o seu paraquedas. Exato, é o nosso, né? É isso aí. Prontinho? Pronto. Beleza, então a gente vai começar a se equipar e daqui a pouco eu vou levar você para lá. Vamos nessa, gente. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, rapaz! E aí, rapaz! E aí, rapaz! E aí, rapaz! E aí, rapaz, cara! Vamos lá! Aaaaaaah! Isso é bom! Isso é bom! Woohoo! Woohoo! Parabéns Marcão! 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 E aí Marcão, beleza cara? Valeu demais! Parabéns pelo seu salto! Bem-vindo ao mundo da queda livre! Obrigadão! Tô dentro! É isso aí! Tô junto e misturado! Todo mundo fazendo igual Marcão! Skydive Boituva é nóis! Woohoo! How do they work that?